991 11 14 43, 991 11 14 43, mande a sua mensagem antes da gente encerrar o Balanço Geral. Eu vou ler a sua mensagem aqui no telão, pegue o seu celular, escreve lá de onde que você é, qual cidade, qual bairro que eu vou ler aqui. O Valber já está colocando a primeira mensagem para me ler. Primeira mensagem qualquer. Boa tarde, Saulo, estou ligadinho no Balanço Geral. Sou o Luiz de Ipatinga, bairro Vila Celeste. Luiz de Ipatinga, bairro Vila Celeste. Obrigado, viu? Obrigado pela sua mensagem. Próxima. Boa tarde, Saulo. Mando um abraço para o meu marido que está sempre, que está sempre coladinho em vocês. O Rogério, quem escreveu foi a Angélica. Um abraço para a senhora, a dona Angélica e o marido dela que está coladinho aqui no Balanço Geral, assistindo o Balanço Geral. O Rogério que aparece aqui na foto. Obrigado, Rogério, pela sua audiência. Um abraço para você, meu querido. Saulo, outra mensagem. Boa tarde, Saulo. Estou almoçando e assistindo o Balanço Geral. Ih, Rogério, aí? Aí é covardia, seu Rogério, comigo. Olha só, tomate, arroz, macarrãozinho, batata aqui, miguinho. Batata, né? Uma carne. Olha só. Prata bonita. Saladinha embaixo. Prata está bonita, hein, Rogério? Manda um abraço para todos vocês. Manda um abraço para todos vocês. Rogério Silva, do bairro Granduquesa. Obrigado, seu Rogério. Daqui a pouquinho eu vou almoçar. Alô, Maiara. Prepara o meu prato aí. Próxima mensagem. Boa tarde, Saulo. Um abraço para todos vocês do BG. Hoje é aniversário do meu pai. O nome dele é Geraldo. Alô, seu Geraldo. Ele está fazendo 62 anos. Manda um alô para ele. Obrigado. Sou de Governador Valadares, bairro de Lourdes. É Wesley, filho do seu Geraldo, do bairro de Lourdes. 62 anos. Um abraço, seu Geraldo. Deus abençoe o senhor. Felicidades. E que essa data se repita por muitos e muitos anos com a permissão do nosso bom Deus. Próxima mensagem. Boa tarde, Saulo. Manda um abraço para minha esposa, Bárbara. Sou Talisson de Governador Valadares. Talisson Fernando pedindo um abraço para a esposa dele, a Bárbara. Um abraço, Talisson. Um abraço para você, Dona Bárbara, esposa do Talisson Fernando, de Governador Valadares. Próxima mensagem. Boa tarde, Saulo. Eu sou a Maria de Caratinga. Amo assistir esse programa. Um abraço a todos. A Maria de Lourdes, de Caratinga, a terra do Ziraldo, a terra do menino maluquinho, da estátua lá. Obrigado, Dona Maria de Lourdes. Um abraço para a senhora e todo o povo caratinguense que assistem o Balanço Geral. Próxima mensagem. Boa tarde, Saulo. Aqui é o Vilton Catarino, Cantarino. Vilton Cantarino, natural de Governador Valadares. Mas estou morando desde 1978 em Ipatinga. Ô, seu Vilton, eu nasci nesse ano, 1978. Sigo aqui acompanhando vocês. Abraços. Obrigado, seu Vilton Cantarino. Há 45 anos morando em Ipatinga, no Vale do Aço. Obrigado pela mensagem, querido. Ele é de Governador Valadares. Próxima mensagem. Oi, Saulo. Boa tarde. Estou passando aqui para desejar um feliz aniversário para a minha prima do coração, a Rafaela. Que papai do céu venha sempre abençoar ela. Que ela possa realizar os sonhos. A Isabela escreveu. Um abraço para a Isabela e para a prima dela do coração, a Rafaela, que aparece aqui na foto. Obrigado, dona Isabela. Obrigado, Rafaela. Deus abençoe vocês duas. Elas estão assistindo o Balanço Geral. Próxima. Boa tarde, Saulo. Sou o Daniel de Teoflotone. Mando um alô para todos nós. Moro no bairro Minas Nova. Minas Nova. Daniel de Teoflotone, no Vale do Mucuri. Obrigado pela mensagem. Deus abençoe a todos aí do bairro Minas Nova, em Teoflotone. É o Daniel quem escreveu. Próxima mensagem. Boa tarde, Saulo. Aqui é o DJ Gomes, do Vila Mariana. Vocês são nota mil. Continue sempre assim. DJ Gomes, meu bairro, Vila Mariana. Obrigado, DJ. Um abraço para você. Deus abençoe. Obrigado pelo carinho da audiência. Tem mais alguma? Boa tarde, Saulo. Amo vocês. Sou aqui de Fernandes Tourinho, Minas Gerais. Não percam um só dia do Balanço Geral. Me chamo Maria José. Maria José de Fernandes Tourinho. Ao lado ali de Engenheiro Calda Sobralha. Obrigado pela audiência. Obrigado, Dona Maria Geralda. Dona Maria José, perdão. Dona Maria José de Fernandes Tourinho.